Olá, meus amores! Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro. Vou começar um vlog pra vocês. Antes de começar, quero contar uma novidade pra vocês. Gente, eu achei que ia demorar um pouquinho pra me contar, mas foi tudo muito rápido. Eu até estava esperando esse momento mandar pra vocês, mas tudo acontecendo muito rápido, bem rápido mesmo. E, gente, a novidade é que eu vou me mudar. A gente recebeu uma bênção muito grande. Ao decorrer, eu conto pra vocês quando estiver organizado. Só que, assim, eu vou ficar um pouco longe da minha mãe, mas, assim, eu vou morar na mesma cidade. Só que eu vou ficar um pouco longe da minha mãe e da minha irmã. Mas a gente tem carro, né? Então eu vou ver que ficá-las direto. Só que o único problema é que a gente já vai ter que mudar amanhã. Tipo assim, quando a gente fizer essa bênção, a gente achou que a gente ia mudar lá pro mês que vem, no mês de outubro. Gente, só. E não! E amanhã a gente tem que ir lá lavar e pintar e mudar à noite. Gente, vai ser tudo muito horrível e tudo que der a mostrar pra vocês eu vou mostrar. Mas, assim, ruim é, assim, deixar a minha família, assim, aqui. A gente sempre morou junto, no mesmo lote. Mas, assim, é promessa de Deus, é a vontade de Deus. E quando Deus quer, a gente faz isso. Ó, tudo rápido, tudo rápido. Esse, ó, esse mês passado, Deus tinha me dado um fome. Assim, Deus fala muito comigo através do sonho. E eu vi que aqui, tipo, no sonho eu via uma placa de aluga, assim, no lote. Que alguém ia mudar. Só que no sonho era a minha mãe. Só que não é, gente. Sou eu. Sério, a bênção é muito grande, gente. É uma oportunidade maravilhosa. Depois eu vou gravar um vídeo falando só isso pra vocês, só isso. É, e eu já comecei a encaixotar aqui um montante doido da cozinha. Já, o meu armário já tá praticamente vazio. Só que agora eu tenho que esperar que meu marido fazer mais caixa. Tipo, a gente me arrumou muita caixa. Foi tudo em cima da hora. E amanhã a gente vai pra lá arrumar lá pra mudar rápido. Depois vocês vão entender porquê. Quando eu gravar o vídeo. Eu ia falar uma coisa assim. Ah, gente. O vlog da Abelha Rainha andando é pra mim continuar falando a minha experiência. Eu creio que quando eu estiver lá eu vou gravar falando como foi a minha experiência. Mostra também que eu ganhei. Mas agora com a mudança eu não vou ter tempo pra me gravar falando pra vocês como é lá. Como foi a minha experiência. Mas pode ficar tranquila que eu vou gravar esse vídeo. Falando pra vocês que foi um dia lindo. Foi um dia mais. Foi realização de um sonho. Viu, gente? Tá fazendo tantas coisas na minha vida que eu só tenho que agradecer. Sério. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tô sentada aqui. Aqui tá muito calor. Gente, minha cidade tá fazendo muito calor. Mas hoje na minha cidade a época dessa eu vou começar o mês que vem. Então por isso que o pé tem hoje é o mês mais quente aqui. Mais quente. Então, gente, eu tenho que fazer muita coisa. Encachotar muita coisa. Agora eu só comecei na cozinha. Tentei o quarto. E eu já tô cansada. Cansada eu sei que o calor tá tão grande. Tô gravando pra vocês. Eu creio que não vai dar pra me fazer tudo pra vocês dessa casa do meu quarto. Porque, como eu falei, foi tudo muito rápido. Tava nos meus planos fazer tudo dessa casa. Pra vocês quando eu saísse. Mas não dá, gente. Eu sou nada de vocês. Mas eu saí de novo pra procurar a caixa. Então não vai dar pra gente filmar. Porque hoje é a noite. A gente tem que ir lá. Tem que voltar minha filha na escola. E amanhã eu vou passar o dia inteiro por lá. E nisso, gente. É cada tempinho. Tem que ir me ficar soltando as coisas. Então não vai dar. Não vai dar. Não vai dar pra fazer tudo do meu quarto aqui pra vocês. Peço mil desculpas. Mas quando eu estiver lá eu faço um filme do quarto novo pra vocês. Porque vai ficar praticamente igual. Não vou pintar de rosa. Porque o rosa não sai de mim. Se a sua vai ser bem diferente. Ai, gente. É uma bênção de Deus. Sério, uma bênção. Agora eu vou mostrar pra vocês. Não. E eu ia... Gente. É... Pejota assim. As coisas que Deus faz. É maravilhosa. Assim. É pra quem não sabe. Eu moro de aluguel, né. Eu ainda não tenho a minha casa própria. Mas... Tá nas mãos de Deus. Ai, gente. Assim. Eu e meu marido, a gente nunca. 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 Atrasou o aluguel. Nunca. A gente nunca. Só que esse mês ficou faltando 50 reais. Meu marido pagar o aluguel. E aqui na minha cidade o aluguel é muito grande. Só é... Só pra vocês terem noção. Essa casa pequena que eu moro. Eu pago 550. É muito isso. Ficou faltando 50 reais. Mas meu marido falou que ia depois ficar essa semana. E a gente ia pagar o mês o aluguel. Gente. Só que Deus... Tanta coisa. Deus é maravilhosa. Deus permitiu isso acontecer. Pra gente não ter pagado aluguel antes. Porque a gente paga sempre no comecinho do mês. Porque hoje a gente recebeu a notícia que a gente vai ter que mudar o mais rápido possível amanhã. Então pensa. Se a gente tivesse pagado aluguel, é como a gente ia mudar. Porque tem que pagar caminhão. Tem que pagar pra desmontar as coisas. Tem que pagar pra pintar. Então assim, Deus faz as coisas maravilhosas nos mínimos detalhes. Sabe, gente? Então Deus é bom demais. Deus é bom demais. Agora eu vou mostrar pra vocês como que já tá a cozinha. Como tá a cozinha já. Tive que colocar em balde. Algumas coisas já. Em cima só tá o micro-ondas, ó. Já encaixotei a maioria das coisas do armário. Já falta muita coisa. Então, separei aqui um monte de coisa pra me lavar. Pra me levar já limpo. Então agora eu vou arrumar mais caixa. Pra me arrumar as coisas do meu quarto. É a realidade por aqui, gente. A gente conseguiu pouca caixa. Então a maioria vai em trouxa mesmo. E tá a minha princesa linda. Esse estilo é legal, gente. E já tá quase tudo pronto. Já embalado pra amanhã. Ah, e agora meu marido tá desmontando o guarda-roupa, ó. Depois eu mostro mais pra vocês. Muito trabalho. Essa é a nossa realidade. Agora sentado no sofá. Ainda fui coqueta ainda. Estamos aqui sentados. A gente veio aqui pintar a casa. E eu quero dar uma dica pra vocês. Vocês sabem o tanto que a tinta manipulada é cara, né? Principalmente as rosas. Eu pagava cento e tanto em um galãozinho pequenininho. Gente, aprendi uma dica mara. É só vocês comprar a caixa, né? Da tinta branca. É a branco neve. E o corante. E depois... O corante rosa. E depois, lá onde você vai comprar a tinta, tem esse corante aqui, ó. Xadrez. Vocês compram o vermelho. Aí, meninas, é só vocês colocar um pouquinho. É... E misturando. Aí vocês colocam um pouquinho e vai misturando. Vai ficando o tom de rosa. Quanto mais vocês for, mais rosa forte vai ficar, ó. E esse corante, ele custa em torno de dois e pouco. Três e pouco, tá? Então, é uma dica bem legal, ó. A caixa da tinta, a gente pagou R$29,90. E o corante, a gente pagou três. Saiu muito mais em conta do que comprar uma manipulada. Olha que tom de rosa lindo, que eu vou pintar meu quarto. E o meu também. É. Gente, olha a nossa casa. Eu quero esse tom de rosa, que é o tom de rosa Barbie Clarinha. Eu amo esse tom de rosa. Gente, já estamos pintando aqui meu quarto. Esse aqui vai ser meu quarto. Depois vocês vão ver direitinho. Não vou fazer tua ainda, porque tá muito feio. Mas depois vai ficar bonitinho. Ó, e a tinta que a gente manipulou, ó. Ficou um rosinha bem bonitinho, bem clarinho. E essa é a realidade de hoje. Ontem a gente ficou lá pintando, terminou muito tarde, então não deu pra mudar ontem. Mas essa é a realidade. Olha o tom de caixa. E agora falta terminar de desmontar o armário, tirar as coisas da geladeira. Antes de cima já tirei tudo. Agora é só pro meu marido, que agora eu não tô com a gente fazer mais nada. Meu quarto já tá desmontado, ó. Tudo desmontado. Galerinha, começa a mudança. E aí, gente? Hoje é quinta-feira. Me mudei ontem. Não devo mostrar pra vocês, porque foi tudo muito corrido. E ontem foi minha primeira noite na casa nova. Tô aqui fazendo meu café, ó. Tenho que fazer nessa vasilha grande aqui, porque foi o que eu achei nessa bagunça. Tem muita bagunça. Meu marido foi trabalhar, então não tem como eu fazer quase nada. Porque a maioria das coisas tem que montar pra guardar, tipo, o armário. Aí tem que chegar pra mim arrumar mesmo. Uma bagunça. Agora eu vou arrumar o adalto da minha filha, que é o único que dá pra arrumar. Minha filha foi lá pra casa da minha mãe, porque como eu mudei de setor, aqui a gente fala setor, né? Na verdade, é, tipo, não mudei de cidade, mas é uma cidade perto da outra. Morava em Goiânia, agora eu sou morana em Aparecida de Goiânia. Mas é uma colada na outra, gente. É praticamente setor. Aí, agora eu vou arrumar a bagunça aqui. E vou mostrar pra vocês como que tá. E vou encerrar esse vlog por aqui. Depois que eu terminar a mudança, eu volto a gravar vlog pra vocês, tá bom? E eu vou ficar um bom tempo sem internet. Nem sei se a minha internet pega aqui, né? Então, eu creio que vai ser só semana que vem, né? Então, eu vou ficar um bom tempo sem internet. Então, agora eu vou mostrar pra vocês e finalizar o vlog, tá bom? Realidade, só caixa aqui do meu cafezinho. Meu armário tá todo desmontado, ó. Tô tão chateada, ontem quebraram o pé do meu armário. Mas o meu armário falou que tem como trocar. É só comprar outro. Quebrou só o pé, ó. Tá tudo bagunçado, ó. Isso aqui é tudo vazio, gente. Enquanto ele não montar o armário, não tem como eu guardar. O quarto ali também tá a mesma coisa. Então, é isso, meninas. Finalizar aqui pra não ficar muito grande. Assim, é uma mudança, assim, da que a gente fez da vontade de Deus. É uma bênção muito grande que a gente recebeu. A única coisa que tá me doendo é de ter deixado minha família. Porque a gente sempre acostumou a morar um, tipo, um em frente ao outro, sabe? E agora, tipo, ela ficou... Minha mãe e minha irmã ficou pra lá e eu fiquei pra cá. Mas é perto. Dá pra vir todo final de semana. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito em gostei. Vou gravar... Vou gravar... Vou gravar bastante vlog pra vocês aqui, tá? Então, é isso. Um super beijo e tchau, tchau.